Canção Nova e Internet Estamos aqui uma vez mais para responder ao apelo que Nossa Senhora fez aqui em Fátima em 1917 Arrasámos o terço todos os dias Se nessa altura foi importante para se alcançar a paz Atualmente não deixa de o ser Pois vivemos uma espécie de guerra silenciosa Que faz inúmeras vítimas Nesta sexta-feira vamos meditar os misteriosos do Santo Rosário Rezemos ao Senhor a Ponte de Santa Maria Santíssima de São José Dos Santos Francisco e Jacinta Marte Pela santificação de todo o clero, pelas vocações ao sacerdócio À vida religiosa, missionária e laical Também para que haja santos matrimónios E para que se dê às nações governantes segundo o coração do Senhor Rezemos por aqueles que têm poder para legislar ou criar leis Para que protejam a vida humana desde o momento da sua concepção Até ao seu termo Pois quando não se respeita a vida, quando ela é mais frágil Isso motiva a sua desvalorização noutras fases e momentos Como se tem verificado concretamente em nossa sociedade Pelos fenómenos da corrupção, do crime e da violência No próximo domingo a Igreja celebra a sonolidade do Pentecostes Ouçamos algumas palavras do Bispo São Cirilo de Alexandria Vês como o Espírito transforma noutra imagem aqueles em quem habita? Facilmente ele os faz passar do amor das coisas terrenas A esperança das realidades celestes E de temor e covardia à firme e generosa fortaleza de alma Foi o que sucedeu com os discípulos Animados e fortalecidos pelo Espírito Nunca mais deixaram intimidar pelos seus perseguidores Permanecendo inseparavelmente unidos e fiéis ao amor de Cristo Nesta oração, razemos também, de modo especial, por todos os católicos Para que sejam mais dóceis à ação do Espírito Santo Primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus nos Jardins Oliveiras Jesus, na sua agonia, sentiu uma angústia de morte Estava prestes a ser desprezado, condenado e a sofrer a morte mais cruel Façamos o propósito sério Com a ajuda da graça de Deus De combatermos com mais empenho nas nossas vidas Quer os pecados mortais ou graves Bem como os pecados veniais ou leves Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Ó Maria, concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Pai, são-nos todas para o céu E 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 são-nos todas para o céu A minha alma tem sede de vós, meu Deus A minha alma tem sede de vós, meu Deus Senhor, sois o meu Deus Desde a aurora vos procuro A minha alma tem sede de vós Por vós suspiro Como terra árida, sequiosa, sem água A minha alma tem sede de vós, meu Deus A minha alma tem sede de vós, meu Deus Segundo o mistério, contemplamos a flagelação de Jesus preso à coluna Também hoje Jesus continua a ser flagelado na sua igreja e na humanidade Não esqueçamos que todo o mal que fizermos e o bem que deixarmos de fazer Repercurte-se de certo modo na igreja e na sociedade Pai nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Amém Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai e à vida do Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém 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 Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Amém Amém Vai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Amém Amém Quero contemplar-vos no santuário Amém Para ver o vosso poder e a vossa glória Amém A vossa graça vale mais do que a vida Por isso os meus lábios hão de cantar-vos louvores Amém A minha alma tem sede de vós, meu Deus A minha alma tem sede de vós, meu Deus Sem mistério doloroso Contemplamos a curvação de espinhos em Jesus Jesus foi objeto de zonra e de zombaria da parte dos soldados Contudo, como profetizou Isaías, não desvia o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam Mas o Senhor Deus veio a meu auxílio Por isso não fiquei envergonhado Tordei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Entre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Ó Maria, concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos E livrai-nos do fogo do inferno Assim vos bendirei toda a minha vida E em vosso louvor levantarei as mãos Serei saciado com saborosos manchadas E com vozes de júbilo vos louvarai A minha alma tem sede de vós, meu Deus A minha alma tem sede de vós, meu Deus Quarto mistério Contemplamos Jesus com a cruz às costas A caminho do Calvário Ali vai também o discípulo de Cristo Com a sua cruz às costas Disposto a sacrificar-se Para que Cristo reine em todas as almas O cristão é convidado a viver a sua vida Sem medo, com grande confiança e esperança Com os olhos em Jesus Cristo Autor e consumador da nossa fé Pois o Senhor não permite provas Acima das nossas forças O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quando no leito vos recordo, passo a noite a pensar em vós. Porque vos tornaste o meu refúgio, exulto à sombra das vossas asas. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Mistério, contemplamos a crucificação e morte de Jesus no Monte Calvário. Tarde, sexta-feira santa, a noite estende o seu manto sobre a cena mais importante da história. Jesus morre na cruz. Não fugiu à cruz, mas cumpriu com grande perfeição a vontade de Deus Pai. É bom nós, de vez em quando, fixarmos o nosso olhar na cruz do Senhor e pensarmos o quanto Deus nos ama e no preço que custou o nosso resgate. Foi o sangue de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos as três últimas Ave Maria pelo nosso Papa, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, perdamos, guardados, filhos de Eva. A vós, suspiramos, mendes, chorando neste vale lágrimas. Aia, pois, advogada nossa, e só sois, misericordiosa, nós volvei. E depois deste erro, nos mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clamento, ó piadoso, ó doce Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, que sejamos dignos, Péssimo de Cristo. Amém. Oremos, Senhor Deus, que pela glorificação do vosso Filho e pela vinda do Espírito Santo nos abrisse as portas da vida eterna, concedei que pela participação de tão grandes dons, sejamos mais dedicados ao vosso serviço e vivamos mais plenamente as riquezas da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Todos vós, queridíssimos irmãos e irmãs, que vos unissem a esta oração do Rosário, de modo especial, os que estão, eventualmente, a ser mais provados, quer pela doença ou pela idade avançada, o Senhor vos conceda as suas melhores bênçãos e graças do céu. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces palavras, mandou-nos rezar. A fé, a fé, a fé, a fé, a fé Maria. Para nos salvar. Ave, 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 ave Maria. Amém. Amém. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Pois são da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.